Bom, com o alvo a todas as ações farmacêuticas que você já viu, desde a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, a distribuição, toda a logística, o medicamento e as dispensações indo corretas. O que seria a atenção farmacêutica? Então, para mim, para eu praticar a atenção farmacêutica, eu tenho que praticar quatro macrocomponentes. Quais seriam quatro macrocomponentes? Dispensação ativa, que é dispensar o produto com informação. Ter o acompanhamento farmacoterapêutico, o seguimento farmacoterapêutico, pregamento instituído. Educar a saúde, certo? E fazer a farmacodigilância, ou exercer a farmacodigilância, através das notificações, através dos registros, das ações adversas de medicamento, dos problemas relacionados com o medicamento. Então, eu tenho que fazer essa farmacodigilância. O que seria a dispensação ativa? Eu vou comentar cada livro. Passar pela dispensação ativa, que é mais fácil. É o ato profissional, pelo qual o farmacêutico, antes de solicitar o medicamento, ele começa a informar. Primeiro, fazer uma análise para ver se aquela decisão está de acordo com os sinais que estão apresentados para o paciente. Praticar a cirurgia. E, em seguida, propor, às vezes, intervenções. Quantos de vocês já fizeram isso um dia a dia? Às vezes, o paciente lá, por exemplo, odinopagia, dor na deficição, epidemia das amigas, né? E dificuldade de ativar o alimento. Mas, febre, por quinta e sete e meio, por quinta e oito, aí, às vezes, médio parado, recebe sempre adiciono para chaparro, né? Ou, quanto outro, por dia, dois, cinco dias. Você faz a inspeção, não tem parte de curso, a febre, a febre, o quinta e sete e meio, tratando o processo viral. E o médico, você falou, por aí, o terceiro, é a geração. Ele deveria ser usado para que, para tratamento de uma opção humana, né? Uma infecção mais séria, de um escutarar, mais um pouco daí. A indústria, depois, lá, trabalhando na cabeça de cima dele, tá bom? Você tem biólico aqui, ó, é para que uma producina, que é negativa, né? Se eu tô, se eu tô, se eu tô na ioga, eu tô adulto. Você não vai ter o problema. Mas, a intenção, você identificar com muita retinal, conversar com o médico, né? O doutor, sei lá, com o ensino mesmo, e aqui, não tem, não tem, né? O prato de curso, conversar com o irmão, dá um cartinho. Porque, às vezes, toma o inflamatório e, no monte de sete, nasias respiratórias, né? Mas, se você se perder, uma vez no carinho, eu não tenho problema. Tirou a presida, não tem amigalinha, que eu acho tópico, ó lá. Sério! Vai dar erro, né? Às vezes, só isso. Uma necessidade exata de infecção no antibiótico, né? Deveria ser preservada como infecção. Mas, sério, não é isso?